Opa, tudo bem? A gente publicou no feriado aquele vídeo falando sobre o campo de estrelas, o Starfield, as estrelas, o IPX espaço. E teve bastante gente que falou, elogiando, que gostou, que achou interessante e tal. E aí eu queria fazer uma minissérie aqui, na verdade, nem sei quantas vão ser, mas vai ser curtinho, não vai ser muita coisa, sobre efeitos especiais, sobre coisas legais para fazer na web. Então, hoje eu queria falar de filtros SVG. Cara, isso é um assunto interessantíssimo. Eu vou abrir o navegador aqui e você vai entender. Olha só, SVG Filters. Vamos ver aqui, W3Schools. Eu nem gosto muito desse site não, mas aqui dá para ver a lista de filtros que tem no SVG. Muito bom, vamos lá. Começar, você sabe que você pode colocar SVG Embedded no seu HTML. Você pode fazer coisas. Então, vamos lá. Deixe-me mostrar. Muito bem, olha só. Você pode vir aqui no corpo do seu documento, colocar um SVG. E pronto. Isso aqui agora é um SVG dentro do meu HTML, ok? Funciona isso aqui. Vamos aumentar a fonte aqui, porque tem um pessoal que assiste os vídeos no celular, né? Então, vai ficar melhor. Vai ficar melhor assim. Muito bom. Quer ver? Eu vou colocar aqui dentro desse SVG aqui um círculo. Círculo, acho que é assim. SVG, círculo. Mais fácil, né? Tem um pouquinho aqui, vamos lá. Então, olha aí. Um círculo cujo centro está nas posições 50-50, o raio é 40, ele tem uma linha preta com 3 pixels de espessura e o preenchimento é vermelho. Ok? Está aí. Está lá o círculo, ok? Bom, o que são os filtros? Os filtros do SVG, eles têm que ir fora do corpo aqui do documento. Eles vão em um outro lugar aqui, fora do conteúdo do SVG. Eles vão dentro de uma tag deaths, de definições. E aí... Acho que tem uns exemplos aqui de blur. Olha aqui, que legal. Então, deixa eu fazer ele direito aqui, que vai ficar melhor para você. Primeiro você coloca aqui um filtro e coloca o ID nesse filtro. Esse filtro vai se chamar desfoque. Desse jeito, ok? E agora, aqui dentro, você coloca os componentes do seu filtro. Pode ter mais de um componente. Então, eu vou copiar esse componente aqui, olha só. FE Gaussian Blur. Então, aqui está dizendo qual que é a entrada... É um filtro de processamento de imagens, né? Então, ele tem uma entrada e ele pode ter um result, que é uma saída. Você pode jogar a saída de um filtro na entrada do outro, então. Mas aqui a gente vai usar bem simples, um filtro só. Então, olha só. Gaussian Blur, a entrada dele é Source Graphic. Quer dizer, a entrada dele é a origem, é o lugar onde o filtro foi aplicado. Aquela imagem vai ser a entrada. E ele tem aqui um Standard Deviation, que eu vou colocar só 5. Então, ele não vai ser um filtro tão forte assim. Aqui no Circle, eu vou colocar Filter. E eu acho que é assim que põe, ó. Desfoque. Só o ID e pronto. Deixa eu ver o exemplo lá para ver se é igual. Ah, não. URL, lasanha, desfoque. Desse jeito. E olha só o que aconteceu. Ok? Vou tentar aumentar aqui. Isso. Deixa aqui no meio. Bom. Então, vocês estão vendo aqui que eu peguei o filtro que estava aqui, né? E apliquei na minha tag Circle. E ela ficou agora desfocada. Bom. Além de fazer isso, você pode aplicar os filtros do SVG em elementos do HTML. O que é bem interessante. Então, olha só o que eu vou fazer. Antes desse SVG aqui, eu vou colocar um H1. Desse jeito. Tá lá, ok? Vamos colocar um pouquinho de CSS aqui. O H1 vai ter fonte family. Vai ter fonte family. Sunserif. que aponta para o ID desfoque. E olha lá, meu H1 ficou desfocado. Ok? Bom, desfoque, quer dizer, o filtro Gaussian Blur, é um dos filtros que dá para fazer. Tem um monte de filtros aqui que dá para você usar. Então, tem essa lista aqui. Esse sitezinho, inclusive, está bem pobre, né? Que pena. Deixa eu ver aqui se eu acho um outro. Um artigo na Smashing Magazine. Ah, eu já vi esse artigo. Tem exemplos incríveis. Você vai gostar de ver. E tem essa documentação de filtros aqui. Vamos pegar um aqui. Olha só. Turbulence. Então, eu vou copiar essa definição de filtro aqui. E vou colocá-la aqui dentro do filtro desfoque. Isso aqui sozinho. Olha lá o que ele fez. Está vendo? Portanto, ele gerou uma turbulência, desse jeito aqui. Mas agora aqui eu vou tentar fazer... A turbulência ter como entrada... O resultado do Blur. Vamos ver. Não, não é assim que faz. Ah, tá. Eu tenho o Displacement Map, que ele vai fazer... A junção das duas imagens. Então, ele vai resolver nosso problema. Quer ver? A turbulência não tem entrada, né? Simplesmente gera uma turbulência mesmo. Mas aí, aqui nesse Displacement Map, uma entrada vai ser o resultado do Blur, a outra entrada vai ser o resultado da turbulência. E olha lá como ficou. Eu acho que está um pouco turbulento demais. Eu vou botar um Padding nesse H1 aqui, senão não dá nem para a gente ver. Vou colocar 40 pixels. Bom, está ali. Vamos diminuir esses números aqui. Olha lá. E aqui dá para ir brincando, né? Para tentar deixar a coisa mais interessante. Está vendo ali? Conforme você vai mexendo, isso vai gerando fragmentos ali e tal. Bom, esses aqui são dois exemplosinhos, tá? A gente não vai gastar tempo aqui no vídeo mostrando tudo que dá para fazer e todos os exemplos e tal. Mas, cara, dá uma olhada nesse artigo, nesses exemplos aqui. Olha só. O que o cara faz, está vendo? Olha que interessante, cara. Ó. É legal, não é? Isso aqui é texto, tá? Aqui, no caso, é só uma imagem, só um screenshot. Mas é texto, quer ver? Esse aqui é bem, bem complexo. Eu vou abrir o demo e já vou te dar uma dica aqui, ó. Eles mudaram a URL aqui e colocaram HTTPS recentemente. Devem ter implementado HTTP2 e aí pôs HTTPS, né? E aí isso quebrou a inclusão das fontes, tá? Então, enquanto eles não corrigem lá, você vem aqui, olha só. Pega esse link dos Google Fontes aqui e arranca o protocolo. Deixa só barra, barra assim e dá Enter. Pronto. Aí ele vai carregar do jeito que tem que ser. Então, dá uma olhada nisso aqui, está vendo? Isso aqui é texto, tá? Então, esse texto está escrito na página mesmo. Se você olhar o fonte aqui, você vai ver que tem aqui um texto escrito lá, indexável pelo Google. É texto de verdade, ok? Então, esses efeitos são bem, bem legais, bem interessantes de você... Eita, fiz alguma coisa. De você aplicar, porque você pode criar um efeito desse que, de fato, por exemplo, você usa o WordPress, o cliente pode editar o texto normalmente e tal. Não é uma imagem que você subiu lá. Mas o resultado visual é coisa que, até então, a gente fazia só com imagem ou com flash, né? Já vi o pessoal falando com flash também. E agora dá para fazer, fica bem, bem legal mesmo, tá? Então, está aí a dica. Filtros do SVG. Você pode usar os filtros para estilizar SVG e pode usar para estilizar elementos do HTML também, ok? No próximo vídeo, a gente vai conseguir uma animação usando esses filtros, tá? Como o SVG é um elemento dentro do seu HTML, então você pode usar JavaScript ou até jQuery, se quiser, para mexer nos atributos ali. Dá para mexer no filtro. Então, não perca no próximo vídeo, tá? Para você não perder o próximo vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho lá, que aí vai ser avisado o vídeo, deve sair amanhã, né? Então, você vai ver a animação com o SVG, beleza? Está gostando? Clica naquele negócio assim. Não está gostando? Clica naquele assim para a gente saber como está indo. E valeu!